Não, Ananias. Presidente, obrigado pela entrevista. A relatora da CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, disse que o senhor pode ser convidado para depor na comissão. Se for convidado, o senhor irá ao Congresso Nacional falar aos deputados e senadores? O Ananias Ribeiro está perguntando, presidente, se o senhor for convidado à CPMI do dia 8 de janeiro, o senhor vai porque a senadora Elisiane Gama, que é relatora, ela já colocou essa possibilidade, se for necessário. Olha, convocação ninguém pode rejeitar. Se convidar, com toda certeza, eu irei. Não tenho nada a esconder, é muito pelo contrário. Pode ser um momento para a gente esclarecer muita coisa sobre o meu mandato e também o dia 8 de janeiro, dia esse que nós condenamos as ações violentas e depredações ocorridas em prédios públicos. Então, a gente não tem nada a esconder. Até digo mais, falam tanto em golpe no dia 8, especial à esquerda. Que golpe é esse? Num domingo, quem é que foi tentar depor quem nesse dia? O presidente nem estava no Brasil. Cadê a força? Não existe um golpe sem força. O que é mais importante, quando se fala em estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, GLO, o artigo 142, um golpe com amparo constitucional, isso não existe. É uma cortina de fumaça, é uma narrativa da esquerda contra a direita que apareceu e tomou forma comigo ao longo dos últimos quatro anos, estando na frente da presidente da República. Obrigado. Obrigado. Obrigado.